E agora? O que que eu vou fazer? Léo? Letícia? Oi, Léo! O que que você tá fazendo aqui? Um esqueleto? O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Você tava morta! Você tá louco? Claro que não! Aqui tava cheio de sangue! E você tava aqui, deitada onde esse esqueleto tá! Eu não tô entendendo mais nada! Léo, isso é coisa da sua cabeça! Eu tô ótima! Não, eu tenho certeza que não foi! Droga, eu não tô entendendo mais nada! Mas, e agora? Mas eu tô bem! É, isso é ótimo, mas... A gente tem que sair daqui! Eu já sei! Você lembra daquela sala que a gente foi? Lá em cima? Uhum! Então, eu acho que lá tem alguns segredos! Sei! Então, é... Vamos lá? Tá bom, vamos lá! É... Eu tenho quase certeza... Calma aí, calma aí, calma aí! Cadê sua mãe? A minha mãe! Ela... Ela tava lá embaixo! Coberta de sangue! Ai, será que... Mas vamos lá primeiro! Depois a gente volta! Tenho certeza! Eu tô muito preocupado com ela! Bom... Eu acho que sim, vai! Eu preciso resolver isso aqui primeiro! Porque... Eu preciso deixar todo mundo seguro... Hã? Cadê a passagem que tava aqui? Ela foi fechada! Como assim? Mas tinha uma... Uma saneta! Eu... Eu lembro! Diferente! Não era essa! Ai, droga! E agora? O que a gente faz? Eu ouço barulho! Mas... A porta não abre! Droga! Eu acho que aqui... Aqui dentro tinha uns segredos! Eu acho que... Tudo... Tudo tava aí atrás! Droga! Como a gente foi burro! A gente tem que fazer alguma coisa! A gente precisa passar! É, eu sei! Só que... Se a gente tivesse um machado ou alguma coisa assim... A gente podia quebrar essa parede! Ai, Letícia! Será que ela tá bem? Não sei! Igual a última vez que você viu ela, ela tava como? Ela tava... No chão! E cheio de sangue! Ai, meu Deus! Tá, vai na frente! Ah! Tomara que... Mãe! Mãe! Ué! Não, ela não tava desmaiada? Ela tá bem! E tem um esqueleto aqui! Que droga! Essas coisas estão em todos os lugares! Ela tava bem aqui! Mãe! Oi, meu filho! É... Você tá bem? Eu tô bem! E... Mãe! Você tava aqui lavando louça e de repente você tava aqui morta! Eu não tava morta! Mas claro que tava! Tava cheio de sangue pra todo lado! Você tava deitada aqui! Onde tá esse esqueleto? Eu não tô entendendo mais nada, Letícia! Mãe! Mãe! Você consegue ver esse esqueleto? Que esqueleto, meu filho? Mãe! Esse esqueleto aqui no chão! Não tem esqueleto nenhum aqui! Você tá ficando louco! Letícia! Você tá vendo alguma coisa? Eu tô, tia! Olha esse esqueleto aqui! É... É muito feio! Letícia! Eu acho que... Tá acontecendo muita coisa estranha! E a gente deveria voltar pro quarto! E descansar! Porque tá acontecendo muita coisa estranha! Muita coisa... Tá bom! Muita coisa doida! Eu... Eu não sei mais o que que eu faço! Tchau, meninas! Depois voltem para comer! Tchau, mãe! Ah... Cara, ainda bem que ela... Tá bem, né? Verdade! É... Então, vamos voltar pro quarto? Ou então, talvez pensar em alguma coisa pra acabar com isso, porque... Eu não aguento mais! Olha, eu vou... O quê? Você tá bem? Você tem certeza, cara? É... É claro que eu tenho certeza! Você tava deitada bem ali! Onde tá esse esqueleto! Por que que... Por que que não seria verdade? Olha... Você falou que eu tava aqui desmaiada e eu tô bem! Você falou que a sua mãe tava desmaiada e ela tá bem! Você ainda não entendeu! Não foi um sonho! Por que que seria um sonho? O esqueleto tá bem aqui, na sua frente! É verdade! Droga! Tá tudo muito confuso! Eu acho que a gente deveria ir pros nossos quartos... E... Pensar em alguma coisa! Tá bom! Talvez amanhã a gente consiga arrumar tudo isso! Tchau! Até amanhã! Até! Tchau! Cara, que coisa estranha! Bom, pelo menos elas estão bem! Imagina só! Eu perder ela! A minha mãe! Ah! Que droga! Eu preciso resolver isso logo! Eu não quero perder ninguém! Eu... Eu só quero que tudo volte ao normal! Eu vou descansar agora! Leo! Leo! O que que foi isso? Parecia a voz da Letícia! Leo! Ah! Meu Deus! Letícia, calma! Eu tô chegando! Ai, meu Deus! Letícia! Abre a porta, por favor! Ai, minha cabeça! Letícia! Ai! Letícia! Oi! Ai, minha cabeça! Ai! Aonde que a gente tá? Não sei! Leo! Levanta! Leo! Vem! Eu te ajudo! Leo! O que? Olha pra trás! É a sua mãe! Minha mãe! Mel! O que? O que que a sua mãe tá fazendo aqui? Não tem nós que ela tá aqui! Eu não faço a menor ideia! Será que ela... E ela fala que não vê nada! Quando a gente mostra! Droga! Meu Deus! Eu não faço a menor ideia do que que tá acontecendo! Ela sumiu! Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo! Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo! Obrigado.